Linha de abrasivos Estamaco. Ideal para trabalhos de corte, remoção, desbaste e acabamento de diversos materiais. Os discos de corte Estamaco são produtos diferenciados com qualidade superior e excelente acabamento. Se você precisa realizar cortes em aço inox, ferro ou pedra, os discos de corte Estamaco farão você obter máximo em desempenho, seja qual for a aplicação. O disco de desbaste Estamaco é um disco rígido usado para desbaste em ferro, aço inox e pedra, ou em pedras e alvenaria em geral. Já com os flaps Estamaco, você poderá realizar o desbaste em diversos tipos de materiais como aço inox, ferro ou em pedras, concreto, alvenaria, porcelanatos e vidros. Linha de abrasivos Estamaco. Linha de abrasivos Estamaco